Olá pessoal, eu sou a Maria, eu sou o Ferole e nós somos os nômades por aí. Esse vídeo não estava programado, mas a gente achou bom atualizar vocês. Pois é, muitas pessoas estão nos perguntando como é que está a situação aqui na Argentina, aqui em Buenos Aires especificamente, depois da tentativa de atentado à vice-presidente Cristina Kirchner. Então assim, esse vídeo é para você que está com viagem marcada para Buenos Aires, seja de férias, seja vindo morar aqui e está querendo saber como é que anda, como é que estão as coisas por aqui. Acompanhe a gente até o final, que a gente vai dar um panorama de como estão as coisas aqui em Buenos Aires. A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, está sendo acusada de participar de um esquema de corrupção onde se cogita sua prisão e seus apoiadores começaram a fazer vigília em frente à sua casa, aqui no bairro da Recoleta. A polícia tentou cercar o local, mas os manifestantes furaram as barreiras, gerando um cenário de muita tensão. Até que no dia 1º de setembro, quando Cristina cumprimentava seus apoiadores, um homem, em meio à multidão, apontou uma arma em direção à sua cabeça, puxou o gatilho, mas a arma falhou. E por muito pouco, o pior não aconteceu. As imagens são chocantes. A gente está chegando aqui na rua da Cristina. Vamos ver o que a gente encontra por ali. Aqui no fundo, o prédio da Cristina. Aquela ali é a porta da casa dela. A gente pode ver aqui muitas mensagens de força, de carinho, coladas na porta dela. Algumas equipes de TV aqui também, preparadas. O carro da TV local. Esse é o prédio dela. Então, gente, a gente está aqui na frente do prédio da Cristina. E a princípio está tranquilo aqui. As pessoas estão levando o dia de forma tranquila, passeando aqui pela rua. Está vazio, não tem manifestação. Alguns carros de reportagem, né, amor? Alguns policiais também, mas estão apaisando. Enfim, está vida normal aqui. É, está super tranquilo aqui a princípio. Gente, esse parque aqui, ele é quase do lado da casa da Cristina. E dá uma olhada. Está normal, tem crianças no parquinho, pessoas caminhando. Tudo normal. E nós estamos aqui no bairro da Recoleta. É uma área nobre, um bairro muito bonito. É o bairro aqui da Cristina Kirchner. E nós fizemos aqui um walking tour, passeando pelas ruas da Recoleta. Um trechinho da Recoleta, que a Recoleta é enorme, né? E vale a pena você conferir. Vamos deixar aqui nos cards para vocês. O clima aqui está tenso. Na verdade, já estava antes, né? A Argentina vem passando por uma crise econômica, uma crise política. Então, depois do atentado, as coisas ficaram mais complicadas. Um dia depois, o presidente Alberto Fernandes deu feriado, decretou feriado, para as pessoas irem para as ruas, né? De forma pacífica, protestar contra o que aconteceu, dar o seu apoio à Cristina. E isso aconteceu. E foi tudo bem, bem na paz, bem tranquilo. É, muitas pessoas criticaram um pouco Alberto Fernandes por essa decisão, dizendo que ele transformou ali uma situação que aconteceu ali de uma tentativa de atentado para uma questão política, uma questão militante. Mas, enfim, o importante é que a gente tem que entender que a gente tem que repudiar qualquer tipo de polarização descontrolada, de ato extremo, de atentado, que não deve existir. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre a nossa experiência, né? Temos que entender que a Argentina é enorme, são várias realidades, muitos lugares aqui. Então, a gente fala sempre da nossa ótica de viver aqui em Buenos Aires. O nosso canal é bem isso, né? É falar da nossa experiência dentro de um contexto do nosso dia a dia. Então, assim, a gente mora num bairro que é próximo à Recoleta, é vizinho da Recoleta. E no nosso dia a dia, a gente não está vendo nada diferente, assim. Eu vim, inclusive, na Recoleta um dia depois para resolver algumas coisas. E as coisas estavam tranquilas. É claro que rola preconceito aqui na Argentina, tá? É, porque muitas pessoas nos perguntaram, né? Como é que está sendo aí o trato, como é que está sendo ali a abordagem em relação a essa questão? Porque parece que o agressor ali, a pessoa que tentou atacar a Cristina, quer dizer, que atacou a Cristina, é um brasileiro, né? Ele, até onde a gente sabe, tem nacionalidade brasileira, mas... Ele nasceu lá, mas veio pequeno para cá. É, mas sempre viveu aqui. E, na verdade, no final das contas, isso não muda nada, porque, assim, posturas extremas vão acontecer em diversas nacionalidades, independente de partidos e bandeiras e tudo mais. A gente passa por um momento extremo no Brasil também. Exatamente. A gente vê muito essa polarização política, né? Exatamente. Então, assim, no dia a dia, a gente não sentiu nenhuma diferença no tratamento das pessoas, nenhum tipo de preconceito, mas é como a gente disse, a gente está falando da nossa experiência. É, até agora a gente não viveu nada, nenhum tipo de transtorno nesse sentido de preconceito. Mas a gente sabe que isso existe, né? A gente sabe que existe aqui na Argentina, pela internet também. Enfim, é uma... É, a internet é um campo de guerra, então, assim, é muito fácil encontrar aquela galera que está sempre atacando, disposta a atacar alguém na internet. Mas a gente sabe que, na prática, às vezes, é um pouquinho diferente. Enfim, mas a nossa experiência é essa. E uma coisa interessante aqui, que a gente percebe, a quantidade de fake news sobre Buenos Aires, sobre a Argentina, e a quantidade de pessoas perguntando como é que está a crise. Meu Deus do céu. Recentemente, eu estava assistindo um noticiário na CNN, e eles falando da crise, que existe, sim, a crise aqui, só que ilustrando a matéria com cenas de um mercado completamente vazio, prateleiras sem alimentos e tudo mais, e eu fiz questão de mostrar para as pessoas que isso era mentira, que não estava faltando alimento. Inclusive, se você quiser ver um vídeo de mercado aqui, a gente também vai deixar aqui nos cards, mostrando mercados organizados e, enfim... Bem abastecidos, né? É. A gente, em momento nenhum, fala que não tem crise aqui na Argentina. Exatamente. Claro que tem, né? Não é mil maravilhas, não é uma coisa de outro mundo, mas, assim, a gente aqui em Buenos Aires, mais uma vez, na nossa experiência, a gente não vê isso que muitas vezes a TV brasileira mostra. É, acho que é a abordagem da coisa, né? Um pouco fantasiosa, um pouco... Demais, né? ...maximizada, enfim. Então, se você está pensando em vir para a Argentina, seja para ter uma experiência de morar aqui ou para um passeio, para férias, venha, tá? A cidade está preparada para receber. A cidade é uma cidade bem... Está cantando aí, vambora, vamos continuar. Então, se você está, né, se programando para vir para a Argentina, seja para morar, passar um tempo aqui ou para férias, né, para aproveitar aqui um período local, venha, tá? A cidade está preparada para receber, é uma cidade segura, venha com respeito, né? Eles passam por uma crise, é todo um processo que eles estão passando aqui, mas, assim, a gente não vê motivo para todo esse pânico, não, tá? Exatamente. É isso, gente. A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Ah, lembrando, também tem uma pergunta que sempre aparece, que é sobre como trocar dinheiro aqui em Buenos Aires. Deixa uma mensagem para a gente, se você quiser que a gente faça um vídeo mais detalhado explicando. Aproveitando para reforçar, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, mandar para a galera. E é isso, nos vemos. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Tchau, tchau, tchau.